Mas esse aqui tá ficando bonitinho Não tá lá aquelas coisas Tá lá tão bonita, mas Tá ficando legal, velho Falta colocar o teto, só que os cintos Tá com o Queller e o Queller Não tá no mapa agora Sou eu sozinho Mais uma vez Pra aprontar alguma traquinagem Ou sei lá Bom, vocês podem saber onde é, né? É importante que vocês não fofoquem Os outros, vocês podem saber Onde fica São cinco Eita, tá tão jovem Tá Tem que ser rápido, velho Olha aqui, ó Aqui, ó, aqui me move ali, ó Vou matar ele logo, né? Tchau Agora eu tenho que só voltar aqui, ó Tem que ser rápido, rápido, rápido Clica na cama Só passar a noite Bom, como vocês viram no título Eu estou concorrendo a prefeito Não que isso aqui seja uma cidade Alguma coisinha de tipo Mas tipo Vai ser uma cidade um dia Um dia vai Só que aí precisa ter prefeito, né? Pra ser uma cidade Temos aquela montanha Foice Esse crânio Tá Casa do Coelho Aquela casa ali Um cavalo perdido Que eu vou deixar ali Bom É isso que eu Que tem Por... Eu achei que eu ia me bater Então, velho Vamos começar a trabalhar aqui Deixa eu colocar Um bloco aqui no inventário Alguns Não todos Que eu vou usar, né? Mas eu vou fazer alguma coisa Com esses daqui, mano Isso é uma casinha Onde eu vou colocar Um baúzinho Um baú Que vão colocar um papel E naquele papel Ele esvota Entendeu? Vai ser literalmente isso Nossa Eu achei que fosse uns Bicho Ai, não Não, não, não Vamos só pegar logo Isso daqui E vamos fazer Os bloquinhos Temos que achar agora Um lugar liso Plano Pra fazer, velho Bom Acho que a melhor área É essa daqui mesmo Bem plano Então, vou começar a fazer aqui Então, ainda Ficou um negocinho Simples Nada tão Né? Ficou Não Estão Pra dizer que Tá da horão A gente quebra Isso daqui, ó Pega esses blocos Que sobrou A gente coloca aqui Bem no centro Aqui são os polidos Então, pode ficar Mais bonitinho Daí é até pra gente Colocar uns muros aqui Mas aí ficaria Meio estranho No negócio dos baús Então, vou deixar assim Vou colocar aqui Que é pra tampar Aquele teto ali, ó Que tá muito estranho Esquisito Aquele teto ali, ó Bem melhor Deixa eu sofrer um negócio Como é que ficaria com tudo Lotado de muro aqui Só pra fazer um teste Só tem que colocar certo Deixa eu ver Vou colocar no último pilaço É, eu acho que fica até Que legalzinho, mano Vou deixar assim Aí eu coloco os baúzinhos Aqui, ó Agora a gente vai ter que buscar Um pouco de madeira, né Que é pra poder Fazer os baús Aqui eu vou colocar os baúzinhos Com os nomes da galera Que é coisa aqui Pra eleição Primeiro Aqui, ó Vote Miguzilo 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 Aqui, mano Próximo aqui Vote Teste Teste Nem perguntei pra ele Mas eu tenho certeza Que ele vai querer participar Aqui, ó Vote Coelho E o último Vote Asilo O Noah já perguntei pra ele Ele não vai querer Bom, ali tá o negócio Mas tipo O vídeo tá muito curto Então vou fazer Vou guardar os itens Arrumar um pouco Do meu inventário Essas trequinhas Aí, sabe Aproveitar, mano Que eu tenho que dar um fim Nessa caixa, velho Não sei como Isso aqui Não é destruído Sei lá Vamos guardar Essas coisas Aqui, ó Que nem vão precisar mais Por um tempo Bora, velho Só que eu tenho que dar um fim Aqui, mano Deixa eu ver ali Se eu não vou lidar na asilo Aquele bicho ainda tá lá, mano Eu tô com a minha foice Então eu posso tentar Conversar com ele Vocês devem estar me achando Com cara de louco Só pode, velho Vocês não sabem nem Como é que é minha cara Mas vai saber, mano Eu não consigo conversar Um pouquinho com ele Tento saber Por que que ele tá aqui, velho Bom, tem uma foice Que pode me deixar Praticamente mortal Eu vi ele ali Se eu não me engano Foi lá que ele apareceu Deixa eu ver, velho Meu coração tá batendo Um pouquinho rápido, né Porque não sei se ele vai tá aqui Então deixa eu só me preparar Por precaução Se bem que eu não tenho Tanto item Se eu pego a luneta, né Caso eu veja ele em outro lugar Pra ver melhor É, ele tava aqui em cima Realmente Mas tipo Nada Uns creeper Uns zumbis Os mob Mano, deixa eu ver Caraca O que aconteceu com a luneta Quando eu cheguei no luneta Ó, quem aí Tem nada Ué Ó, nenhuma silhuete estranha Mano Por que será Que ele apareceu aqui Ele apareceu Era de noite, velho Cadê ele Ó E ajudem, tá Se vocês verem Alguma coisa esquisita Oxi Eu escutei um perro Meu Deus Alguém gritou Em muito alto Parecia que tava Entrando em desespero Que tava em desespero Que isso Esses gritos É de quem? Cadê? Calma aí Eu vou aumentar um pouco Eu sei se eu tô escutando bem Mas eu não Cadê? 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 Foi creeper Que fez esse barulho? Meu Deus Que raios É aquilo dali Que era aquilo dali Que bicho Velho X aqui Mano do céu Tinha um aqui Eu vou ficar esperto Olha isso Vai Vem Brinca Sai Mensagem No caminho Você não pode Tá louco? Tô ok, velho Mas o bicho É bem forte, hein Ah, eu achei que Eu achei que eu disse Se ele fosse um play Mano, que desgrama De bicho é esse? Caraca Quebraram aqui, hein Pô, vem me ajudar aqui, moço Os bichos aqui Querem me bater? Vai me ignorar Se bem que ele tenta O outro dele Tenta me matar Quem garantiu Que ele vai tentar Fazer isso aí Também Mano, isso não faz Melhor Se não faça isso Mata Vem, zumbi Que você vê Toma também Mano, eu tenho que matar Esse bicho Então, onde que Ele vai Ele vai fazer o que Ele explodiu Sete, né Já foi Se me Eu tenho Tenho Mais, velho Nossa Uma infestação Um deles Meu amigo Tá, 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 tá Vamos conversar, né Com certeza Esse bicho Deve ser bem rápido Tá, ele é muito rápido Meu Deus do céu Ui, ui, ui Só tem esse Aprova menos São poucos, né Velho Dá pra mim Tentar virar o jogo Um vi Outro fugindo ali Ele tá muito perto Por que que eles estão Batendo Meu Deus É um cachorro Eu tô Coitado Por que eu tô com dó Desse bicho, velho Vai, dele Tá Meu Deus do céu Ele diz aqui, ó Meu Deus O que que eu faço, velho Eu vou morrer Olha, tem outra ali Que susto, velho Meu Deus O bicho pulou na minha tela Sai, sai Tá chorando Meu Deus Que que raios Tá acontecendo Que que tem esse Um monte de bicho Aí, velho Ah, mano Que coisa estranha Curando uns Machucados, né Que esses bichos fez Que susto Filha da mãe Caramba Esse bicho estranho, velho Olha que cachorro Aqui, ó Vem Vem Ele dá o mesmo Tanto de dano Que o pai Eu morri Morri Mas eu matei Eu morri Mas eu matei, velho Trico estranho Do caramba, mano Meu Deus Que isso Mano Se tiver bicho Desse daqui Por perto Tá fazendo barulho Esse bicho aqui Tá fazendo barulho Ué Que que raios De bicho É esse Ele tá literalmente Tremendo, ó Ele tá tremendo, mano Ah, velho Eu queria ver se Me virou Me virou Uma minhoca Pra me alimentar ele Alimentei ele Agora Dei comida pra ele Ai, pati Te alimentar Então eu quero Fazer um Quero ver se Você come Tá, eu tô te alimentando Uma tartaruga Agora É aquele cachorro Lá Onde é aquele cachorro Senta Ah, não Não Se eu tiver feito isso Calma aí Fica quieto Fica quieto Eu posso sentar ele E levantar ele O que que eu tô fazendo Da minha vida, velho O que que eu fiz Calma Esse vídeo vai ficar Um pouco longo Mas eu tenho que fazer Um negócio Vem cá Vem cá Ó, que bonitinho É bem fofinho É bem fofinho Meu Deus do céu O que que eu fiz Como é que eu fico Com esse bicho Ué Ele Ele comeu a carne Ele Cai Eu gostei Fica com ele Agora que eu tenho Desse daqui De estimação Aí Aqueles outros gigantes Vai querer vir Atrás de mim Me matar O que que eu faço Com você agora Velho Olha o outro Olha o outro E se eu matar Calma moça Eu vou te dar comida 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 Tá tudo bem agora? Tá tudo bem O que que eu faço? Eu vou morrer muito Velho O que que eu vou fazer Da minha vida? Com esse bicho E com esses dois carinhas Mano Vai vir aquele gigante Puto comigo Ah mano Eu vou ver o que que eu faço Com vocês Ai Eu venho Se Tchau, tchau.